Música Leva-me pra lua, quero ficar entre as estrelas Deixe-me voar em direção a este lugar Dá-me tuas mãos, vem comigo Vem me encontrar nesta viagem Leva-me pra onde amor exista de verdade Onde há felicidade, só procure por nós dois Em outras palavras, quero dizer Que eu vou ficar com você Música 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 Leva-me pra onde amor exista de verdade Onde há felicidade, só procure por nós dois Em outras palavras, quero dizer Que eu vou ficar com você Música 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 Música